Olá queridas e queridos amigovskis aqui do nosso canal, tudo bem? Você sabia que alguns alimentos são os maiores responsáveis por destruir a saúde do seu fígado? Já imaginou como seria ruim se você ingerisse todos os dias alguns desses alimentos? E que alimentos você pode usar para substituir os destruidores de fígado? No vídeo de agora nós vamos falar sobre os 7 alimentos que destroem o seu fígado. E é muito importante que você fique até o final porque eu deixei o mais perigoso para o fim. Antes de começarmos o assunto principal, deixe seu like aqui embaixo, na verdade aqui embaixo, se não me engano, o seu joinha, porque isso ajuda a disseminar essa informação para mais pessoas. Se inscreva no canal para continuar por dentro das melhores informações de saúde e ative o sino das notificações para ser sempre o primeiro ou a primeira a saber. Compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que tem gordura no fígado, que tem problemas no fígado. E me conta, você é uma dessas pessoas que tem gordura no fígado? De que parte do mundo você me assiste? Escreve aí nos comentários porque eu quero te conhecer melhor e farei questão de te responder. Pessoal, nós já dissemos aqui em outras oportunidades que o fígado é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo porque ele faz parte do metabolismo de nutrientes, síntese de proteínas e hormônios, armazenamento de substâncias, funções digestivas ao produzir a bile, inscrição de substâncias tóxicas, produção de fatores da coagulação sanguínea e diversas outras funções. E a gente conclui que não vivemos sem fígado. E um fígado gorduroso, um fígado doente, ele pode evoluir da esteatose, né? A gordura no fígado pode evoluir para hepatite e depois evoluir para cirrose. E olha, nesses sete alimentos que eu separei aqui, eu não vou nem falar sobre o álcool. Não vou mencionar o álcool, mas fico o aviso de que o álcool também é muito prejudicial para o fígado. Então se você tem algum problema do fígado, se você tem alguma alteração no exame que nós chamamos de hepatograma, ou no exame de função hepática, você deve maneirar sim no consumo de álcool, ok? Então vamos para os piores alimentos para o fígado. E olha, eu poderia falar aqui mil alimentos, uma infinita lista de alimentos, porque você vai ver que alguns elementos desses alimentos são incomuns, são comuns entre eles. Então você pode pegar o que eu vou te falar aqui e de certa forma não generalizar, mas aplicar também para outros alimentos, porque aqui não dá para a gente aguardar todos na realidade. Então vamos lá que o primeiro alimento são os biscoitos recheados, porque ricos em açúcar, acabam gerando inflamação no nosso corpo, aumentam o colesterol ruim, aumentam o risco de diabetes, favorecem o surgimento de esteatose hepática da gordura no fígado, são muito calóricos, facilitando que você engorde. Então você deve evitar sim esses alimentos. Não é que você não deve nunca mais comer, não é isso, né? Isso vale para todos os outros alimentos da lista também, é um aviso que serve para todos. Mas você reduzir o consumo, moderar o seu consumo de biscoito recheado, apreciar com moderação e não comer todo dia. Eu vejo muita gente dando esse tipo de biscoito para criança, para idosos, pessoas internadas. Muitas vezes a própria nutrição do hospital fornece esse tipo de alimento, então é bom evitar. E no lugar, o que a gente pode dar? Frutas. Então, por exemplo, ao invés de você dar o biscoito de morango, você dá o morango para a criança. Olha que beleza. Por que você vai dar um biscoito de morango se é melhor dar o morango? Então esse é o nosso primeiro alimento, são os biscoitos recheados. Segundo alimento, achocolatado em pó. Por quê? Pelo mesmo motivo do biscoito. Muito açúcar. Então se você olhar na lista de ingredientes do chocolate em pó, ou do chocolate de caixinha, nescau, todinho, itambézinho, enfim, qualquer um desses, você vai ver que provavelmente o primeiro ingrediente é o açúcar. E por isso, torna esse alimento muito inflamatório, capaz de aumentar o colesterol ruim, aumentar também o risco de diabetes, favorecer a estetose, aumentar a concentração de calorias. Então para você substituir esse alimento, prefira água, ou então prefira um chocolate sem açúcar. Ah, doutor, não existe chocolate sem açúcar. Tem alguns que são adoçados com stevia, que são menos calóricos e, portanto, menos prejudiciais. Mas ainda assim, o ideal mesmo é que seja feito com o cacau em pó. Só que o cacau em pó acaba que não tem um sabor tão agradável quanto o do chocolate, do achocolatado em pó, porque o cacau em pó não tem açúcar. Então fica um sabor mais amargo, mas ainda assim é gostoso. Terceiro alimento é o suco de caixinha barra refresco em pó, pelo mesmo motivo dos outros. muito açúcar, e aí, inflamação, colesterol ruim, diabetes, gordura no fígado, engorda. Então prefira a água, mais uma vez, ou o suco integral, ou até mesmo, para ser melhor ainda, a fruta. Porque muitas vezes o suco integral também é muito calórico. E isso pode ajudar, pode prejudicar pessoas que estejam com o objetivo de perder peso. Então aquela pessoa que quer perder peso, não pode ficar tomando muito suco de uva integral, porque tem muitas calorias, suco de laranja, os sucos de fruta, no geral, tem muitas calorias. Se você não tiver problema com peso, se você não tiver necessidade de uma restrição calórica, não tem tanto problema assim tomar o suco. Mas se você estiver querendo entrar em forma, aí é melhor escolher outra bebida, ou até mesmo consumir a fruta in natura. Essa sim, quase sem nenhuma contraindicação. Quarto alimento é a batata frita de pacote. Por quê? Muito sódio, muita gordura ruim, e aí torna esse alimento inflamatório, e aumenta o risco de esteato e hepatite não alcoólica, e também de problemas cardiovasculares, muito por conta do alto teor de sódio. Também são muito calóricos. Então, qual é uma opção muito interessante, até mesmo para o lanche das crianças, é cortar a batata bem fininha, pode ser a batata inglesa, pode ser a batata baroa, a batata doce. Corta ela bem fininha, bota um fio de azeite, um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino, alecrim, ó, pum, forno. Deixa ela 20, 30 minutos, forno alto, para dar aquele choque nela, que ela vai ficar crocante, abessa. Também pode ser feito na airfryer, que fica ainda mais fácil e prático de fazer. Quinto alimento é o pão branco, porque repleto de carboidratos, que não são tão bons assim, e um alto índice glicêmico. Então, por mais que não sejam tão calóricos assim, eles não contêm muitas fibras. Então, você consome, e o açúcar no seu sangue acaba aumentando muito logo depois. E isso é prejudicial para você, porque favorece a estetose, favorece a diabetes, favorece o acúmulo de gordura no fígado. Então, é melhor que você prefira o pão 100% integral, com poucos ingredientes. Então, é importante você olhar a lista de ingredientes quando você pegar a embalagem no mercado. E se tiver ali muito ingrediente que você nunca ouviu falar, é melhor você optar por outro que tem ingredientes que você conhece, que são familiares para você. Ok? O sexto alimento são as carnes processadas, presunto, mortadela, peito de peru, salsicha, linguiça, carne seca, enfim, todos esses embutidos. Por quê? Porque eles têm muito sódio, muita gordura ruim, são muito inflamatórios, e são alimentos conhecidamente capazes de causar câncer. Então, eles aumentam muito o risco de câncer, são muito calóricos. Então, prefira outras opções, você não precisa comer pão com queijo e presunto todos os dias. Você não precisa comer calabresa no almoço, na mistura, né? Que o pessoal fala assim, que vai, pede a quentinha, pede o PF, pede lá com a calabresa. Você não precisa comer a calabresa todos os dias. Estou falando para você nunca mais comer a calabresa? Não, não é isso. Mas faça outras opções. No PF sempre tem a calabresa, sempre tem a carne, o frango, o peixe, o fígado, que são opções melhores do que a calabresa para a sua saúde. E o sétimo alimento, pessoal, que é o maior vilão, porque é aquele que você consome e nem sente que está consumindo, que é o refrigerante. Porque você bebe e nem sente. Você vai bebendo, bom, bom, bebe um, bebe dois, bebe três, quando viu, bebeu a garrafa inteira. E eu vejo muita gente falando que você tem vício em restaurante. Em restaurante não, em refrigerante. E por terem muito açúcar, eles são inflamatórios, aumentam o colesterol ruim, aumentam o risco de diabetes, podem engordar-se e consumir em excesso, favorecem o desenvolvimento da estetose, que é a gordura no fígado. Então você deve preferir a água. E eu vejo muita gente, adulto, velho já, com filho, com neto, dizendo, ah, mas doutor, eu não consigo parar de beber refrigerante. Vem cá, tem alguém botando a arma na tua cabeça e mandando você beber refrigerante? Não, porque até onde eu sei, você está lá por livre e espontânea vontade, bebendo refrigerante, comprando o refrigerante, recarregando a dispensa e a geladeira com o refrigerante. Então não venha me dizer que não consegue parar. Se você não consegue parar, é porque você ainda não tentou da forma correta. Não tem desculpa pra gente, pra marmanjo, pra marmanja, ficar dizendo que não consegue parar de beber refrigerante. Tem muita opção boa, tem muita opção melhor. Você é muito melhor, você é muito superior a isso. Você não precisa se submeter a esse estado de achar que está, que é viciado num refrigerante. Não diga isso, beleza? E pessoal, se você está procurando um guia completo pra viver da forma mais saudável possível e atingir a sua melhor forma física, mental e emocional, eu tenho uma surpresa pra você, porque eu escrevi um livro chamado O Código da Longevidade, que oferece dicas práticas e o passo a passo completo pra te ajudar a alcançar as suas metas de saúde. Esse livro abrange tudo, desde a alimentação, passando pelos exercícios físicos, sono, gerenciamento do estresse e muito mais. Se você está pronto pra mudar de vida e viver de forma mais saudável, clica agora no primeiro link da descrição pra adquirir o seu exemplar agora mesmo. E é um livro, formato digital, um e-book, você vai receber na sua caixa de e-mail na mesma hora. Beleza, pessoal? Olha, era isso que eu queria falar por hoje. E eu peço, por favor, que você assista aqui. Vou até me afastar um pouquinho aqui. e assista esses vídeos aqui, pum, aqui, melhor assim, que estão sendo sugeridos para você, pra que você continue a sua jornada em nosso canal, aprendendo como se cuidar, como ter mais saúde, como ter mais qualidade de vida e como ser a melhor versão de você mesmo. Muito obrigado pela sua atenção, um abraço pra você e pra sua família. Fique aqui, fique bem e fique com a gente. Fique aqui, fique bem e fique com a gente.